Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Corinthians e Juventude É isso aí pessoal, décima nona rodada da série A do Campeonato Brasileiro Para fechar com tudo aí o primeiro turno, vamos com o Corinthians O Timão que é o sexto colocado com 27 pontos encarando a equipe do Juventude Que está na décima terceira colocação com 22 pontos O Corinthians que na última rodada conseguiu um excelente resultado Venceu o Grêmio fora de casa por 1x0 Já o Juventude ficou no empate 1x1 contra o São Paulo O Juventude também teve um jogo que foi adiado no meio de semana Ficou no empate contra o Fluminense fora de casa por 1x1 E vamos com esse Corinthians que vem com novidades Corinthians que vem com William, Roger, Guedes Time completo para encarar a equipe do Juventude Aí a escalação do Timão, destaque para o ataque com William, Roger, Guedes e Mosquito Juliano, Renato Augusto, Gabriel, todo mundo no ataque E é isso aí pessoal, e o Corinthians já saiu jogando Vamos lá, bola rolando, início de partida por aqui Você ligado no canal Rodrigo Guedes 18 Se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva agora Para ganhar os principais jogos da Série A do Campeonato Brasileiro Setembro que promete aí com estreia aí da UEFA Champions League Também teremos as quartas de final da Copa do Brasil Semifinal de Libertadores e Copa Sul-Americana Além de todas as emoções da Série A do Campeonato Brasileiro Então se inscreva e clique no sininho para receber todas as notificações Também peço que eu deixe aquele like Dá aquela força aqui para o canal Olha o cruzamento lá dentro Fechou o William, incrível, salvou o goleirão Por pouco o William já não crava o primeiro Chega e chega bem a equipe do Corinthians Aí o Roger Guedes pressionando por aqui Vem trabalhando a equipe do Juventude Não pesa a jogada e tem que ficar esperto o Corinthians Juventude vem avançando Michel Macedo recebeu pela direita Tentou o cruzamento lá dentro Corta a zaga do Corinthians Olha a sobra Pressionou, dominou o Bruninho Chega ali o Roger Guedes O William também dá uma força na marcação Consegue fazer o corte Procura espaço Fagner domina aqui pela direita E vem trazendo o Corinthians para o ataque Tem a movimentação Fagner tocou para o Juliano Renato Augusto se apresenta Vem trabalhando bem a equipe do Corinthians O passe para o William Ele dominou, protegeu Tentou limpar a marcação Trava bem para ali a zaga do Juventude Bola sobra aqui para o Fagner Roger Guedes Renato Augusto Juventude está fechadinho O Corinthians vem trabalhando Renato Augusto dominou Tentou o passe Corta ali do jeito que dá Sobra fica com o Corinthians Fábio Santos Tocou para o William Jogada pela esquerda O William levou na linha de fundo Cruzamento Olha o Corinthians Rasga a zaga Se segura a equipe do Juventude O Juventude está com quase todo mundo Só está ali com o centroavante O Ricardo Bueno No círculo central Gabriel Fábio Santos Ele domina Segura Deu giro Gabriel Juliano Trabalha bem a equipe do Corinthians Roger Guedes Tem a marcação Tentou o drible Acabou perdendo ali na sequência Victor Mendes Toca ali para aqui inteiro Olha o perigo Pressiona o Corinthians Mosquito tenta fazer o corte por aqui O Juventude vem trabalhando Bruninho Recebeu Toca na frente Ricardo Bueno Juliano Abriu para o William Matheus Aí o Gil faz o corte aqui na boa E sai jogando com o Renato Augusto E tenta armar o ataque do Corinthians Juliano Segurou Protegiu Abriu para o Fagner na direita O Corinthians vem avançando na boa Fagner Deu giro Tocou para o Gabriel Renato Augusto pediu Bola para ele Belo lance Achou o Juliano Na movimentação Cruzamento Olha o William Rasga a zaga do Juventude Renato Augusto Pisa na bola Taca para o Fabio Santos O William se apresenta Roger Guedes Pediu Belo tapa na meia Corta a zaga do Juventude Chega firme ali Renato Augusto Vez o corte Pediu falta E está marcado falta Falta para a equipe do Corinthians É pressão total do Timão Que está em cima Uma falta que é boa para um Canhoto Canhoto aqui temos apenas o Fabio Santos E vem ele na cobrança Pode ser a chance aí do primeiro gol Fabio Santos bateu para o gol Golaço Gol 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 Do Corinthians Para abrir o placar por aqui na arena Para fazer o primeiro da partida É gol do Timão Uma cobrança perfeita do Fabio Santos Pênalti a gente sabe Ele é fera Ele é monstro Mas na falta ele também grava Manda lá dentro Para o fundo do gol É o primeiro da partida É gol do Corinthians E é isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo M18 Você tem Corinthians 1 Juventude 0 E arbitragem a ponta final É isso aí pessoal Final de primeiro tempo Por enquanto Timão vai vencendo 1x0 E é isso aí pessoal E o Juventude Já saiu jogando Vamos lá Segundo tempo Bola rolando É isso aí pessoal Vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18 Vamos aí para as emoções Nesse segundo tempo O Corinthians estrena Vários jogadores Que a torcida estava acompanhando A chegada aí Toda a preparação Olha o belo lance O William Matheus Tendo na área Tentou o lance Trava bem para ali o Fagner E é escanteio Escanteio lá pela esquerda Vem Michel Macedo Na cobrança Ele mandou na medida Castilho Ajeitou Olha o Juventude Corta Gabriel ali Do jeito que dá O Corinthians está se segurando Vem trabalhando a equipe Gaúcha Mateus Jesus Tocou para Bruninho Tem a marcação em cima Tentou o giro Belo lance Trava a marcação por aqui Rasga do jeito que dá Vem lateral aqui pela direita Já cobrado Michel Macedo Ele segura Protege Vem na movimentação Wagner está com ela Olha a chegada do Juventude Pode ser um grande lance O William Matheus Linha de fundo Cruzou na medida Corta bem para ali João Vitor Juliano volta aqui Para dar uma força Bola sobra para Mosquito Rafael Foster chega firme Consegue o corte ali O zagueirão Mas é lateral para o Corinthians Já cobrado Fagner João Vitor Domina Segura Deu giro Toca para Gil Vem na movimentação Renato Augusto Roger Guedes Está com ela Tocou para Juliano Vem avançando bem A equipe do Juventude Juliano protegeu Roger Guedes pediu Achou o William Belo passa Batida Espalmo O goleiro Grande defesa Chega e chega bem A equipe do Corinthians Ótima troca de passes O Juliano abriu para o William Devolveu Juliano pegou de primeira Vai se segurando A equipe do Juventude É pressão do timão Escanteio lá pela direita Vem Roger Guedes na cobrança É a posse de bola 57% para a equipe do Corinthians Olha o perigo Olha lá Cruz ali a boca do gol Sobra aqui para Rafael Foster Ele segura Tenta sair jogando Deu certo Juventude vem trabalhando Guilherme Castilho Fagner Abriu para o William Matheus Tenta avançar Essa bola sobra aqui Na esquerda Ele segura Protege Melo Passa na frente Para Fagner Saiu Cássio Dá um soco Para ali o goleiro do Corinthians E faz o corte Juliano fica com a sobra Já aciona Mosquito Ele segurou Toca atrás Roger Guedes Para o William Belo lance Olha o timão avançando Devolveu para o William Na frente Saiu o goleiro Conseguiu o corte Olha o perigo Recepta bem para aqui A equipe do Juventude O jogo está aberto Por enquanto 1x0 para o Corinthians Gol de Fábio Santos No finalzinho da primeira etapa Bruninho segurou Abriu na esquerda William Matheus Vem trazer na equipe Do Juventude Para o ataque Fagner pressiona É lateral para o Juventude Lá pela esquerda O jogo está em aberto Por enquanto 1x0 para o Corinthians Dominou Bruninho Bateu para o gol Passa com perigo Chega Chega bem Por aí A equipe Do Juventude Vem Cássio na cobrança Sai jogando aqui Com o Gil João Vitor Cássio E o Cássio Se enrolando Errando na saída De bola Melhor para o Juventude Que vem avançando Wagner está com ela Pegou de primeira Wagner que foi Fundamental Na vitória Do Juventude Contra A equipe Do Red Bull Bragantino Acabou fazendo Os dois gols Na ocasião Pegou muito bem Ali de fora da área Jogador experiente Sabe jogar Jogos grandes Como esse João Vitor Corinthians sai jogando De pé em pé Gabriel Abriu para Fagner Na direita Juliano se apresenta Mosquito está pedindo Bola para ele Mosquito dominou Dividiu Chega bem ali Rafael Foster Fez o corte O Corinthians vai se segurando Nesse 1x0 E aí que mora o perigo Bruninho se apresentou bem Vai tentar levar Na linha de fundo Olha o cruzamento Chega para ali Corta a zaga Do Corinthians Que tenta encaixar Esse contra-ataque O Willian Dominou Segurou Tocou para Mosquito Tem Roger Guedes pedindo Bola para ele Dominou Protegiu Viu a movimentação Devolveu para Mosquito Belo lance Olha o Corinthians Gool No Corinthians Para garantir os 3 pontos Para ficar com a vitória Jogando em casa Na estreia de Willian Na estreia de Roger Guedes É o Corinthians Vencendo mais uma No Campeonato Brasileiro Chegando a 30 pontos Encostando no Flamengo Do Red Bull Bragantino Indo em busca do G4 Do Campeonato Brasileiro Aí é ótimo jogado Roger Guedes Protegeu bem ali Da marcação Devolveu para o Mosquito Que pegou muito bem De forte cruzado Rasteiro Para o fundo do gol É isso aí pessoal Que jogaço O Corinthians Conseguiu resistir Toda a pressão Fez o segundo gol No finalzinho Da partida Mas o Juventude Não desiste Tem o último lance Mateus Jesus Cruzou lá dentro Ricardo Bueno A cabeça da pasta Ali A direita E final É isso aí pessoal Final De partida Corinthians 2 Juventude 0 E aí E aí pessoal O Timão Vence mais uma Quarta vitória consecutiva Da equipe paulista Vai a 30 pontos Diminui a diferença Em relação ao Flamengo Entretanto Flamengo tem 3 jogos a menos Flamengo Teve o jogo adiado Nesta rodada Nesta décima Nona rodada Teríamos aí Flamengo Atlético Guianiense Flamengo Eita joga Contra o Grêmio E o Atlético Paranaense Vamos aguardar aí O desenrolar Desta décima Nona rodada Lembrando Do Corinthians Volta a campo No próximo domingo Fora de casa Lá no Antônio Aqui olha Contra o Atlético Guianiense Já a equipe Do Juventude Joga em casa No sábado Contra o Cuiabá É isso aí pessoal Tamo junto Um forte abraço A cada um de vocês E fique ligado por aqui O canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu